Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa sempre feito com muito amor para vocês. E hoje nosso programa está mais que especial, comemorando uma data tão importante que é o Dia das Mães, que aliás são todos os dias, né? Mas é o momento para a gente lembrar com muito carinho e cuidado. Então eu quero deixar um recadinho. Mãe, sinônimo de amor e doação incondicional, que dá a luz, que dá a vida e depois dedica sua própria vida a seus filhos, que é capaz de renunciar tudo por eles. Nossa abençoada mãe, que cuida com mãos de anjo, que sabe exatamente o que precisamos, com a sabedoria e sensibilidade de quem sabe aconselhar o melhor caminho para seguirmos. E ela realmente sabe, viu? Aquela que quer ensinar com amor, para que a gente no futuro não tenha que aprender com a dor. Mãe, o amor mais forte e ao mesmo tempo mais sensível, mais doce, sincero e profundo. A maior dádiva de Deus para nunca nos sentirmos sós. Mesmo quando partem, vivem dentro de cada um de nós com a mesma intensidade e proteção. Mães que lutam sozinhas ou as que, felizmente, têm o apoio da família na criação de seus filhos. Mães de sangue e as de coração e criação também. A todas vocês, mamães, todo o meu respeito e carinho. E hoje eu dedico em especial esse programa minha mãe, que se doou por inteiro, que renuncia tudo por mim. Eu nunca vi entrega tão grande. Minha maior fã e apoiadora, que está sempre ao meu lado, vendo tudo, me apoiando em tudo, que fica esperando para me ver e para me aplaudir. Mãe, eu não sei como te agradecer, só te amando mais que tudo, todos os dias e pedindo a Deus para que Ele te cuide e te guarde com a mesma intensidade e o mesmo amor que você cuida de mim. Te amo eternamente. Bom, e hoje o nosso programa está lindo, cheio de amor e cheio de cuidado. É já já! Na situação, o controle ainda está, na palma de suas mãos. Se eu consegui, vem forte mais uma vez, eu tenho Deus. Eu tenho um Deus. Vem forte que não vai! Que não vai deixar, essa luta me matar, desespero me tomar. Bom, e hoje eu estou aqui com a pastora Marlene Costa, do Mistério Colheita Santa, que a gente vem e mostra para vocês, né? Essa mulher de Deus, de oração, que passa para a gente muitas palavras lindas. E hoje a gente está novamente aqui com ela, nesse Dia das Mães, que ela é uma mãe inspiradora para mim, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai mostrar para vocês também, hoje, a célula, a reunião, que é também falando sobre o Dia das Mães. E ela vai dar uma palavra. Tudo bom? Prazer estar com você de novo, Marlene, mais uma vez. Bom dia a todos, né? É muito alegria estar novamente com essa menina linda, que vocês sabem que eu amo, só que de vez em quando ela soma, viu? Mas fiquei feliz de estar aqui com vocês novamente. E nós estamos realmente aqui, hoje será um culto, não só voltado para as mães, mas também para a libertação das mães. Que eu acho muito lindo que ela fala de Deus para os filhos dela o tempo inteiro. E ela conseguiu e consegue encaminhá-los nesse caminho que todas as mães deveriam ensinar sempre. E você está sempre lá firme com os meninos, eles são totalmente de Deus, eles estão sempre juntos e eles são, assim, doutores, assim, espetaculares, da turma do Transformando Faces, né? A clínica Transformando Faces. O Igor, a Deise, a Cindy, o Hit, são filhos maravilhosos. Eu queria te perguntar, Marlene, como é para você ter esse orgulho, né? De poder ter criado seus filhos nesse caminho de Deus, né? Que é tão maravilhoso e eles estarem nesse caminho e estarem também alcançando lugares tão altos que às vezes a gente nem imagina, né? Que eu tenho certeza que são bênçãos de Deus, né? É, com certeza, mas o meu exemplo quando fala mãe é a dona Margarida, que era a minha mãezinha, que me dá uma dó de falar era a minha mãezinha, né? Ela é, está no coração. Então, assim, minha mãe deixou um legado muito grande, um exemplo de mãe, né? Ela teve 13 filhos. Então, assim, ela foi um exemplo de mãe cuidando, ensinando, exortando, no qual minha família, foram 13 irmãos e um falava palavrão. Sabe? Uma criação maravilhosa. Não tivemos droga na nossa família, entre os irmãos. Inclusive, eu queria rapidão deixar aqui, né? Como a gente está falando de mãe, eu separei aqui, isso aqui muito rápido, falar só de quatro mulheres rodando rápido. Nós temos o exemplo de Sara, que era uma mulher estéreo da Palavra de Deus, onde essa mulher, ela batalhou a sua fé e conseguiu ali ter o seu filho, o seu milagre Isaac, né? Ela foi uma mulher de fé. Nós temos também Jô Quebede, que foi a mãe de Moisés, que ela criou o filho dela ali com a perseguição de faraó, querendo matar todas as crianças. O que que ela fez? Ela pegou com a fé dela, ela pegou, colocou aquela criança numa cesta, que é essa, né, historinha muito conhecida, e ela colocou aquele filho com aquela coragem que ela teve de colocar aquela criança ali, mas ela creu no Deus também que podia guardar, e aquela criança novamente voltou para os braços dela e ela pôde criar aquele filho. Também Ana, que foi mãe de Samuel, também estéreo. A Ana também já foi um exemplo de perseverança. Ali ela ficou orando, 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 até conseguir de Deus o filho dela, Samuel, que no qual ela entregou para Deus, como ela prometeu. Resumindo aqui, a Isabel, prima de Maria, que foi mãe de João Batista, que aquela mulher também criou aquele menino, como Deus mandou. E ali João Batista foi o que estava ali batizando e teve a oportunidade de batizar Jesus Cristo. E também tivemos Maria, que é Maria de Nazaré, que foi uma mulher de muita responsabilidade, onde que Deus escolheu uma mulher que ela também era temente ao Senhor, uma mulher que batalhadora. E não podemos esquecer, gente, da Eva. Ela foi a primeira mãe. Ela não tinha experiência nenhuma. Ela foi, como se diz, a primeira mulher a sentir a dor do parto. Ela foi a primeira mulher a amamentar. Ela foi a primeira mulher a ter que saber lidar com o show das crianças, a educar aquelas crianças. Ela foi a primeira mulher que perdeu um filho. Então, gente, Eva pecou. Como você peca, eu também peco. Mas eu lembro de Eva. Fique imaginando uma mulher que deve... Porque ela foi, ó, batalhadora para ter sido a primeira mãe nessa terra. Então, eu deixo aqui uma palavra para as mães, né? Nós temos aqui exemplos das mulheres da Bíblia. Mulheres perseverantes, mulheres de fé, mulheres de coragem. Então, não desanime dos seus sonhos. Batalha. Tenha fé. Marlena, mas meu filho está nas drogas. Meu filho está preso. Marlena, não, não desista. Aqui, ó, vai para o joelho. Viu? Mães de joelho e filhos de pé. É, oração. Então, vai para o joelho e vai orar para o seu filho. Pede ajuda, né? Mas não desista do seu filho, porque você merece, mãe, ser feliz. Porque a felicidade da mãe está na felicidade do filho. Então, vamos cuidar bem dos filhos, né? E não podendo esquecer da Eunice, né? Filho de Lloyd, que foi a mãe de Timóteo. E essa mulher é a que eu me enquadro nela. Porque ela foi uma mulher que ela batalhou, criou Timóteo na palavra de Deus. Ensinando ele nos caminhos. Então, assim como eu, abri mão de muitas coisas para poder ver meus filhos na presença de Deus. Para ver meus filhos na batalha. Hoje, são quatro filhos, né? Maravilhosos, que também têm cuidado muito de mim. E eu sou uma mãe, assim, agradecida a Deus. Porque todo o amor que eu dei para meus filhos, hoje eu tenho recebido de volta. E esse amor, eu sei que vem de Deus. Então, quem ama a Deus, tem de volta o amor vindo também de seus filhos. Então, fica firme com Deus. Quem tem Deus, tem tudo. Quem tem Deus, não tem nada. E oração, você falou de oração de mãe. Oração de mãe vai direto para Deus, né? Realmente, mãe, você falou todas essas mulheres incríveis que a gente se inspira. Mãe é força, né? Mãe é presente divino. É força, perseverança, é acolhimento, é amor, educar com amor, né? E estar com seus filhos acima de tudo, como ela falou, uma mulher de fé, de Deus. E você é isso. Obrigada, Marlene, pela palavra. Eu que agradeço. A gente vai mostrar um pouquinho aqui do culto. Fez 60 anos, comemorou o braço de Deus. Ah, esquecendo aqui de mostrar, gente, ó. Tem uma lembrancinha hoje para as mães, olha o que elas vão ganhar. Ganharem, ó. Um olho vermelho. O vermelho representa a libertação. É. É um olho ungido que a gente está consagrando. E vai dar a cada mamãe. E aqui dentro tem um trigo. Esse trigo é o quê? Porque meu ministério chama... Coleta Santa. Ministério Coleta Santa. Foi uma visão que Deus me deu quando eu tinha 18 anos. Que Deus falou, essa plantação é como se fosse as almas, que vai chegar um dia que você vai só colher. E hoje nós estamos colhendo várias mamães aqui, ó. É isso. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Parabéns. Ela acabou de fazer aniversário, uma festa linda com os filhos, né? Maravilhoso. Com as bênçãos dos filhos, né? É, perto dela. E é isso que vale na vida, né, Marlene? Obrigada. Nossa, eu que te agradeço. Eu fiquei muito feliz revê-los. É isso. Meu câmera. É isso. O padre maravilhoso também. Parabéns também para a mãe dele e todas as mamães. Isso. Os filhos também, a quem também já perdeu a mãe. As mães também que fazem o papel de mãe não são mães de sangue, né? Mas são de coração, de Deus, que é o que mais importa. Então, parabéns a todas as mamães e vou mostrar um pouquinho para vocês da nossa oração. E eu quero deixar aqui também um convite para todas as mamães, tá? Que toda terça-feira a gente tem célula e a gente grava ao vivo. Então, entra aí no Instagram, Margon Cal. E o Margon Cal 1. E segue a gente lá para você estar assistindo. Toda sexta-feira, um culto, uma adoração a Deus, onde a bênção vai entrar aí, ó, dentro da tua casa. E agora eu estou com o doutor Rit Alves. É o filho da pastora Marlene Costa. A gente está aqui, que vai acompanhar o culto. E ele é um dos filhos tão queridos dela, né? Como a gente falou, os quatro filhos. Doutor, maravilhoso, mestre em harmonização facial. Mas hoje a gente está aqui para falar da sua mãe, que hoje é dia das mães, né? E eu falei com ela, a gente acabou de falar com ela, que ela é uma inspiração de Deus, né? Do caminho de Deus nos filhos, né? E vocês trilham esse caminho, assim, com muita graça de Deus. E você, Rit, eu já vou te falar, eu te acompanho muito, né? Nas redes sociais, aqui na sua casa também, na casa de vocês. Mas, enfim, você fala palavras muito lindas de Deus, né? E isso vem muito também da sua mãe, da sua família. Isso está muito dentro de você. Fala um pouquinho o que ela significa para você. Primeiramente, eu queria cumprimentar a todos vocês, é um motivo de muita emoção falar da minha mãe, né? Dia das mães, nós sabemos que é todos os dias. Mas, como tem esse dia que representa o dia das mães, falar da minha mãe é algo único, porque ela realmente representa para a gente uma base espiritual, né? Na nossa família. Então, a nossa vida nunca foi fácil na infância. E a perseverança dela, como mulher, né? Uma mulher sábia, uma mulher guerreira, fez muito sentido para que hoje nós estivéssemos onde nós estamos. Que é ter essa base espiritual, que é a base de tudo, né? Na nossa vida. Nós sabemos que tudo que nós alcançamos até hoje é pela graça e pela permissão de Deus. E isso vem dela, né? Meu pai construiu uma base familiar de princípios muito forte, mas essa base espiritual foi minha mãe. Sempre, desde pequeno. Ela ia, nós sempre, um ano de diferença só, né? Os quatro filhos. Mas ela não deixava de levar a gente para a igreja, para a escola dominical, desde pequeno. Um no colo, outro do outro lado. Outro arrastando, segurando. Então, assim, minha mãe, hoje, se eu pudesse falar o que ela significa para mim, ela significa tudo. E principalmente na minha vida espiritual. Graças eu dou a Deus e pela vida da minha mãe, por estar posicionado hoje na presença de Deus. É, e realmente, mãe, e eu falei com ela, a oração de mãe é liga direto a Deus, né? E ela colocando vocês nesse caminho, a gente vê, não tem, assim, claro que tem problemas na vida, mas você estando nesse caminho não tem erro, né? Por isso que vocês são filhos tão abençoados e, assim, progredindo cada vez mais na profissão, né? Eu tenho certeza que são bênçãos de Deus, que vocês merecem. E vocês nunca abandonam, estão sempre lá exaltando e colocando pessoas, né? Trazendo mais pessoas aqui para o culto. Fala uma palavra para as mães também, que você falou tão bonito, assim, de Deus, né? Porque a gente precisa acreditar, né? É a maior força, né? A força divina que faz tudo mudar. Muitas mães sofrem, né? Com filhos, enfim, filhos com mães. E, assim, a gente tem que ir pela base do amor, do respeito, do cuidado. Mãe é símbolo de força, né? E, mas, principalmente, a fé. Eu acho que essa palavra serve tanto para mães quanto para os filhos, né? Em Mateus fala que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas as outras coisas o serão acrescentadas. Então, acho que a senha é essa. O segredo é esse. É buscar Deus, né? Viver em obediência com o Pai. E todas as outras coisas Ele está cuidando. Então, nós precisamos o quê? Descansar em Deus. Ficar em paz. Quando nós descansamos em Deus, Ele cuida de todas as outras coisas. Mas aí está o segredo. É eu realmente me colocar à disposição e buscar o reino em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, essa palavra vai para as mães. Que, às vezes, ficam preocupados com filhos, com adolescência. Que, às vezes, o filho vai para o caminho das drogas ou para o caminho perdido. E ela não vê saída, não vê o que fazer. Então, se posicionar, colocar a vida diante do Senhor. Que Ele cuida, sim, do Senhor. É o que a minha mãe sempre fez. Ela sempre colocou Deus em primeiro lugar. E o Senhor, Ele veio cuidando de nós até aqui. Porque se não fosse as orações, o joelho dela, a posição dela, talvez nós teríamos nos desviado e trazido dores para ela. Então, acho que o segredo é esse. É colocar na presença de Deus. Diariamente. Diariamente. Ter um relacionamento com Deus. Confio em Ti. Levante as suas mãos, nossos céus, agora, e adore-se, ó. Creio que Tu és a cura. Creio que Tu és o para mim. Jesus, eu preciso de Ti. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Diga, o choro dura uma noite. Repita comigo assim, o choro dura uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Eu tenho vindo bastante na cela. Eu quero te agradecer, Marlene. E hoje, também, que a gente vai passar aqui o Dia das Mães, né? Você está fazendo essa coisa tão linda, né? E você, eu já entrevistei ela, uma mãe, assim, excepcional. Os meninos que se encaminharam em Deus, né? Que ela fez isso por eles, né? Então, isso me emociona muito. E, assim, você também, Marlene, aqui, aproveitando, já que me deu a palavra, que eu nunca falei aqui na frente. Eu tive muita depressão, né? Ainda tenho muitos problemas, enfim. Mas, a Marlene sempre tem sido uma voz de Deus na minha vida, que me chama. E não foi diferente nessa última vez. E, assim, eu me aproximo cada vez mais de Deus quando eu estou com vocês. Eita, glória! E você sabe o quanto você significou em relação ao curso que a gente fez dos meninos, né? O quanto você me ajudou. Você foi fundamental e está sendo, assim, na mudança, assim, completa na minha vida. Sabe? Em tudo, em Deus e nas coisas que estão acontecendo. Então, você é uma luz e eu quero te agradecer muito. Aleluia! Ó, mãe, pra você. Feliz Dia das Mães. Hoje, no Dia das Mães, eu não podia deixar de fazer uma nova surpresa pra você. Que é tudo na minha vida, né, mãe? Você gostou, você não sabia, né? Não, você é enigmática. Você esconde tudo de mim? É porque eu ia fazer uma surpresa. A minha mãe, ela é tudo pra mim. Quem é o mais que tudo no mundo? Eu. A minha mãe, ela é aquela mãe que se doa por inteiro. Ela trocou a vida dela, literalmente, pra viver a minha, pra fazer tudo por mim, pela minha irmã, pela minha família, meu pai. Então, assim, toda a vida dela, ela deu pra gente. E tudo que eu puder retribuir, de alguma forma, como eu retribuo o meu amor, meu carinho, minha dedicação. Que a gente sempre tá juntas, se abraçando, sempre falando te amo, né? Que eu amo mais que tudo, né, mãe? Fala mais de amor do que nós, né, filha? A família de maior amor, que é a equipe também, o Vlad, o pessoal que me ajuda. E a minha mãe é esse símbolo, né, de amor que toda mãe deve significar pra todo filho, né? Que é luta, renúncia, amor, afeto, fé em Deus. Com certeza é o maior presente que Deus deu pra cada um, é a nossa mãe, né? Então, a gente tem que valorizar muito. Existem pessoas que não valorizam, que não sabem o valor, às vezes vão ver tarde demais, né? Tem outros que não têm a mãe perto, mas tem outros que não dão valor ao que elas falam. Dê valor ao que elas falam, porque é muito real, né, mãe? Elas sabem de tudo. Depois a gente vai ver no final, ah, ela tinha razão. Mãe sabe de tudo e quer o melhor pro filho. E ela sempre me aproxima de Deus. Eu tô sempre sintonizada com você. O que acontece com você, eu sinto, onde eu estiver, eu corro pra socorrer. Eu sempre fiz isso. A minha mãe, ela é a minha maior fã. Se tem uma pessoa que assiste todos os programas o tempo inteiro, que tem tudo guardado meu, desde que eu nasci, que tem o maior orgulho por mim, claro que minha família inteira me ajuda e tem orgulho, mas a minha mãe é aquela pessoa que dá tudo, que tá sempre vendo. Minha maior fã, né, que se orgulha o tempo inteiro. E ter uma pessoa assim do lado é a maior bênção que a gente pode imaginar. Pessoa que carregou a gente, né, que deu a vida. Amamentei dois anos cada uma. É muito tempo de amamentação. E ela fala que, é, quem que mandou você cuidar da gente por inteiro? Foi Deus. Deus, foi meu pai do céu, meu pai do céu, meu pai do céu, meu filho. Ela largou a profissão, né, parou de trabalhar pra cuidar inteiramente da gente. É claro que tem muita mãe que não pode, né, fazer isso, não pode largar, mas assim, que se dedica também ao máximo. Mas o importante é a gente saber valorizar cada mãe do seu jeitinho, né, mas não deixar pra valorizar depois que ela se vai. Tenho a criar várias meninas durante a dança, o jazz, a patinação. Levei, trouxe, comemos pizza com 20 meninas, tudo junto. E a minha mãe, ela fala que, é, quem tiver no meu caminho, como o Vlad, que é meu câmera, meu ajudante em tudo, é, quem entrar no meu caminho, os amigos, é, é que foi Deus que colocou. Então, né? É o melhor de, o melhor de você veio de mim. Ah, veio, ah, veio. Seja assim também com os teus filhos. E meu pai também, que é o meu anjo também, nosso anjo da família. Minha irmã também, que é também outro anjo da minha vida, que é tudo também pra mim. E nós somos uma família muito unida. Então, ela fala que quem entra no nosso caminho, veio com certeza de Deus. A gente tem muita fé em Deus. É, que todos sejam felizes, e todas as mães também. É isso, né? E a mãe que não tá aqui mais, né? Que sabe que tá no coração da gente. E a da gente lá de... A vovó, né? As vovó. É, as vovós. Aquela música. Eu me lembro o chinelo na mão. Vai. A ventral todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez. Mamãe, conversar de novo. Ah, que linda, meu amor. Minha vida, ela é minha vida. Minha vida. Oh, você é Deus na minha vida, assim como toda a nossa família. Canta a música que você gosta de sorrir. Sorrir, quando a dor te torturar. Eu tô desafinada por causa do nervoso. E a saudade atormentar os teus sonhos cansados, vazios. Sorrir, vai mentindo a tua dor. Porque ao ver que tu sorrir, todo mundo irá supor que és feliz. É, ela cantava, ela canta. Ela é multitalente, ela é desenha, ela pinta, ela faz tudo. Tudo que ela costura, tudo que ela faz, ela faz bem. Apenas a minha carreira há muitos anos, desde que eu era adolescente. A gente tem um currículo aí de desfiles, shows. Um grande diante. Eventos, vice-campeã mundial de patinação, de atriz, de apresentadora, enfim. De muita coisa e ela acompanha desde sempre e sempre incentiva eu e minha irmã a ser cada vez melhor. E buscar os nossos sonhos, por isso que eu tô aqui buscando os meus sonhos. E fazendo vocês acreditarem nisso também, através de pessoas que estão do nosso lado. Nossa mãe é fundamental pra realmente impulsionar e ajudar. Que vocês, mães, cuidem dos filhos, protejam e também incentivem aquele sonho. Claro, com cuidado, né? Coerência. Mas assim, sempre incentivem pra eles serem melhores sempre. E é o que você faz. É o que eu faço e eu quero que toda mãe cuide de seus filhos, se puder. Porque a melhor coisa que Deus dá pra gente são essas coisinhas pra gente cuidar o resto da vida. É, a gente ser o bebê dela o resto da vida. Minha mãe, ela é única. Ela é um ser único. Por onde ela passa, ela é minha inspiração de, assim, ser comunicativa. A comunicação vem dela, extrovertida, irreverente, engraçada. Onde ela passa, todo mundo ama. Como ela falou, todas as meninas. Então, ela é, assim, ela é minha inspiração, assim, de alegria, né? De estar sempre forte. Por mais que ela seja sensível, ela tá sempre... Ela é a força, acho, da minha família de estar bem, de resiliência. Às vezes a gente fica triste, em depressão, e ela tá sempre, assim, resiliente. Ela é aquela que fala, vamos, filha, vamos. Vai dar tudo certo. E ela é a minha força. Eu, sem minha mãe, eu não sou nada. Eu não sou nada sem minha mãe. Claro, sem minha irmã, sem meu pai. É que ela é a força da nossa família. Então, mãe, eu não sou nada sem você. Você sabe que eu te amo mais do que tudo nesse mundo. E sempre vai saber, né? E você é a pessoa, uma das pessoas mais especiais junto com a nossa família, pra mim. E que representa hoje o símbolo total de mãe. Que eu te amo mais que os furos da terra, que os furos do cosmo, que os furos de tudo que é lugar. A gente, né? Eu fico em São Paulo e ela fica mais em Santos. A gente fica com saudade, a gente sempre se abraça, a gente sempre fala que ama. É uma relação de muito amor que eu quero passar pra todos vocês. Então, é isso, mãe. Obrigada por tudo. Obrigada por ser esse presente que é divino na nossa vida, que é a nossa mãe. E ela faz por completo. Obrigada, mãe. Existiria verdade, verdade que ninguém vê se todos fossem no mundo iguais a você. Feliz dia das mães pra todos vocês. Valorizem suas mães. Falem eu te amo sempre. Porque a gente nunca sabe, né? A hora de partir, que elas vão estar só no nosso coração, mas do nosso lado sempre. Mas assim, valorizem. Seja a mãe como for. Porque cada um dá o que consegue dar, né? Mães de coração também. Todos os tipos de mães. Voz, enfim. Todo mundo que representa esse papel. É, mas valorizem, escutem, porque elas sabem o que elas falam. É, nos protegem. Então, é esse recado que eu quero passar hoje. E fé em Deus. E as pessoas que perderam suas mães na tragédia do Rio Grande do Sul. Porque é lamentável o que aconteceu. Eu não consigo ver que eu choro. É verdade. Muita gente é precisando de ajuda. Tá muita gente ajudando, mas a gente não tem nem como ajudar. E sem palavras pra realmente tanta perda de vida. Mas principalmente, de coisas materiais não. Mas principalmente coisas, pessoas, né? É, vida, né? Então, assim, e nesse dia das mães, muita gente tá passando por momentos difíceis. Mas assim, Deus sabe. A gente tem que confiar em Deus, né? Ele sabe o que faz. A nossa, toda a hora de cada um, ele sabe. Então, a gente tem que orar muito. Orar pelas nossas mães que estão aqui, que já se foram. Orar por todas as famílias. Esse é um dia de oração. E dia das mães é todos os dias. Todos os dias. Então, valorize sua mãe todos os dias. E sim, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Nossa Senhora, Nossa Mãe, que nos protege sempre, né? Que protege nossa família, Nossa Senhora, Jesus Cristo. E nossa maior referência de fé no mundo, que é Deus, né? Que a gente se orienta por Deus. Através de Jesus Cristo, Nossa Senhora. Que a gente possa sempre orar e ter fé em Deus. Que esse é o caminho, né? É, é com a minha verdade e a vida. É isso. Que linda, meu amor. Bom, hoje o nosso programa tão especial está terminando. Obrigada por estarem sempre acompanhando o nosso programa. A gente prepara tudo com muito amor e muito carinho para vocês. Hoje, mandando um beijo especial para todas as mamães que nos assistem aqui e que interagem com a gente também. Muito obrigada de todo o meu coração. Porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até lá. Fiquem com Deus e até lá. Legenda Adriana Zanotto